E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cânio Xavier. Olá, caros amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo. Hoje vamos adentrar ao capítulo 21 da obra, mas vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou no programa passado. A dona Laura está em palestra com André Luiz, explicando para ele que o trabalho feminino na colônia é muito importante, a missão da mulher é importante tanto no corpo quanto fora dele. E ela falando a ele que a mulher em nosso lar, ela pode trabalhar na enfermagem, no magistério, no ensino, no caso, na indústria de fio e formação. Ela fala também que a mulher, por conta da habilidade manual, ela pode trabalhar em serviços que exigem mais paciência. Então, ela conversando isso com ele, explicou para ele que ela só não sai para trabalhar quando ela tem crianças em casa, porque as crianças que desencarnam aqui na terra, muitas das vezes não tem a sua família espiritual no mesmo momento em que ela desencarna por algum motivo que Deus é que sabe. E algumas famílias que moram em nosso lar recebem essas crianças. Quando a dona Laura tem ao cuidado dela essas crianças, ela ganha em dobro. O trabalho da educação infantil, da criação infantil é tão importante, aliás, é o principal trabalho, por isso que a função da mulher na terra é mais importante do que a do homem, porque ela realmente é co-criadora nesse sentido com Deus, para cuidar desses espíritos que estão reencarnando, e tentar o máximo colocar novos hábitos para que esse espírito possa progredir em direção a Deus. É isso que os espíritos dizem. Então, quando ela tem criança em casa, ela fica direto com as crianças. Quando não tem, ela sai para trabalhar. E aí, ela conta para o André Luiz que ela tem muito orgulho em saber que toda a família dela trabalha, porque a gente tem notícias em capítulos anteriores que tem pessoas que, infelizmente, não trabalham em nosso lar, não conseguem se adaptar em tarefa nenhuma, que é aquele caso daquela senhora que foi conversar com o Clarencio, com o ministro Clarencio, junto com o André Luiz. E o André Luiz colocou as barbas dele de molho e já resolveu aceitar qualquer trabalho. Então, foi isso que a gente viu no programa passado. A gente vai entrar agora no capítulo, continuando a palestra. Capítulo 21. Capítulo 21. É o título da conversa. É o título do capítulo. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Então, ele já está pedindo desculpa. Eu sei que eu posso ser até um pouco espaçoso, vamos dizer assim, querendo saber muita coisa da senhora, mas é necessário, né? Porque para a gente, quando a gente viaja para um país novo, a gente tem que ter o máximo de informações para a gente poder, vamos dizer assim, viver bem naquele país. E o André Luiz, da mesma maneira, ele voltando ao nosso lar, ele tem que ter o maior número de informações relativo às regras sociais que existem lá, porque ele vai ser um morador de nosso lar. E aí ela falou assim, não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Aí ela está fazendo uma distinção entre ensinar e informar. Ensinar, na realidade, é quando você tem a experiência, não é? E você tem o domínio completo sobre o assunto. E informar é você apenas repetir o que os outros, né? Ou falaram, ou o que você observa, sem muita profundidade. A gente não quer dizer com isso que a informação não seja importante. Ela é muito importante. Sem informação, a gente, muitas das vezes, não consegue fazer nada. Quando a gente adentra ao movimento espírita, quando a gente começa a frequentar um centro espírita, a gente precisa das informações que os espíritos trazem para a gente. Mas é o primeiro momento. O segundo momento é a gente começar a estudar, a ter essa preocupação de estudar, para a gente poder falar com consciência, falar com objetividade. Porque a gente não vai ficar falando o tempo todo de espiritismo, mas a gente precisa ter um conhecimento básico para que quando uma pessoa nos peça informação sobre a doutrina, nos faça alguma pergunta sobre a doutrina, que a gente saiba responder de acordo com o que está escrito na obra básica, nos livros do doutor André Luiz, e para isso, a necessidade do estudo. Nos atentando sempre para aquilo que o apóstolo Paulo nos disse, de que estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas, né? Observando sempre essa questão da nuvem de testemunhas, que são muitos espíritos a nos rodear. E toda vez que nos preparamos, que temos interesse em estudar, é claro que, vez por outra, os espíritos vão trazer alguém para ficar próximo a nós em alguma situação do nosso corriqueiro dia a dia, para que ele tire alguma dúvida. Se você está estudando, se você está imbuído em estudar sobre a vida, que é o espiritismo, é lógico que os espíritos vão intuir alguém para tirar dúvida com você. Os espíritos podiam fazer isso sem a nossa ajuda. Desdobramento pelo sono, por exemplo, quando dorme, desdobramento, o espírito ensina outro. Mas o benefício é nosso de informar. É o que ela está dizendo aqui, olha. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Fácil desde que a gente estude. Por isso a necessidade do estudo. Na pergunta de número 917 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo, que é a nossa grande chaga moral, juntamente com orgulho, na resposta ele fala três vezes o espiritismo bem compreendido, bem compreendido, quer dizer, como é que você vai compreender alguma coisa se você não estudar, não é? Se você não escutar palestras educativas. Hoje em dia tem tanta live, tanta oportunidade no seu carro, dirigindo em casa. Então, oportunidade não nos falta. Então, a gente sempre observe isso para que nós termos a honra de ser instrumentos dos espíritos para informar alguém sobre a vida, dando consolação principalmente. Isso. E aí a conversa continua. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Essa casa, por exemplo, pertence-lhe? Tem, tem IPTU. O IPTU aqui é caro? É, IPTU. Tem registro no... Registro de imóveis, né? Tem RGI, dá em dia, tá? Sua casa é legalizada. É isso que ele quer saber, não é? Ele fala da propriedade, no caso aqui... Se for uma casa bonita, ele deve estar olhando assim, poxa, como você comprou essa casa? Trabalha onde? É, como é que consegue a casa? Então, agora ela vai informar. E é um assunto muito interessante, a questão da propriedade. Que aqui na Terra, para nós, nós temos muito apreço a adquirir propriedades. Vamos ver se nosso lar também é assim. Se a pessoa pode ter uma casa, casa de praia, casa de campo, casa para alugar, casa, não é? Investir em imóveis, porque muita gente aqui na Terra faz isso. Vamos ver se nosso lar é a mesma coisa. Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. E aí a gente vai ver que ela está falando algo que os Espíritos disseram a Kardec. E Kardec vai trabalhar com muita propriedade no capítulo 16. Que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele vai, a instrução dos Espíritos, o Espírito Pascal... No Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Pascal, no item 9, vai falar um pouco sobre a verdadeira propriedade. Aí eu vou ler um pouquinho, porque é muito interessante. Para a gente lembrar, porque tem hora que a gente pode esquecer essa verdade em contexto. A Tereza vai ler agora, verdadeira propriedade. É muito importante nós já termos... Ah, isso, essa palavra verdadeira. O Evangelho vai dizer, porque a dona Laura está dizendo aqui que a propriedade do nosso lar é relativa como na Terra. Mas a verdadeira é o que a Tereza vai ler ali no Evangelho. É, existe a propriedade verdadeira. A relativa, ela vai depois começar a explicar. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o uso fruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. No caso, outro mundo é a vida espiritual, né? Que o Pascal está falando. E a gente pode se lembrar aqui de que Jesus, do que Jesus nos ensinou, falando que onde a gente colocasse o nosso coração estaria o nosso tesouro. E que a gente cuidasse que esse tesouro não fossem coisas que a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Então, Jesus já nos alertou para isso. Porque o tesouro que a traça não ataca, o ladrão não pega e nem a ferrugem corrói, é o tesouro das virtudes. É o tesouro do conhecimento que a gente adquire nas encarnações. E é isso que é mais importante. Por que Jesus nos alertava para isso? Porque a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. O resto, não é? É propriedade relativa. E no item 10... E no item 10, a gente vê numa outra mensagem de M, um espírito protetor, que ele continua falando da propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, esse outro espírito também está nos alertando sobre a verdadeira propriedade, porque o resto é relativamente nosso. A gente só usa, mas não é nosso. Nenhuma propriedade é nossa. E é isso que a dona Laura vai daqui a pouco explicar para o André Luiz. Na pergola, nós não estamos falando aqui que nós, Tereza e eu, não estamos dizendo aqui que não é para ninguém ter casa. Não é isso. Não é isso, né? A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer quanto à vida verdadeira. que é a vida do espírito, tudo aquilo que nós somos usufrutuários aqui é relativo, porque não é nosso. Por isso que ela está dizendo aqui que, como na Terra, a propriedade aqui é relativa, que ela está explicando ao André Luiz. Como tudo relativo, porque nosso aqui, o que nós vamos levar são os pensamentos, que os espíritos se informam. E na pergunta 883 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, é natural o desejo de possuir? Pergunta 883. Os espíritos respondem, sim. Então é natural o desejo de possuir. Mas quando o homem deseja possuir para si somente, para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. O Livro dos Espíritos foi ditado para nós, espíritos ainda em expiações e provas. Com os nossos defeitos e as nossas manias, vamos dizer assim. E aí ele vem nos dizer que é natural o desejo de possuir, sim, para nós, no nosso nível evolutivo. É natural, eu quero ter. Porque ao que me consta, o Chico tinha uma casa e alguns biógrafos, se a gente for pegar as biografias, quando ele foi embora de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, a casinha que ele morava lá foi doado material para que ele fizesse. Ele não tinha o desejo, ele nunca quis possuir. Mas aí é outro nível de espírito, né? É outro, como dizia aí na moda, é outro patamar. Então é natural. O problema é o que os espíritos estão respondendo a Kardec. Ah, só para a minha satisfação pessoal, nós estamos recordando aqui da história de, Tereza, da história do Federico Figner, que está no livro Voltei, é o irmão Jacó. Foi um dos diretores da FEB, foi um grande empresário aqui no Brasil, e ele é um imigrante, né? A história dele é muito bonita, era o dono das casas Edson, foi o introdutor do fonógrafo aqui no Brasil, e ele morava em Botafogo, né? Botafogo. Até hoje tem a casa dele. Marquês de Abrantes. Marquês de Abrantes, ele tem uma casa lá que hoje é de museu, não é isso? Não, atualmente, pelo menos antes da pandemia, quem estava tomando conta do lugar era, se eu não me engano, era o Sesc, eu acho. É, alguma coisa de visitação que você pode ir lá ver. É, para visitação era. E durante a pandemia da gripe espanhola, ele botou dezenas de pessoas dentro da sua casa para tomar conta. Olha, numa época de início do século XX, a ignorância reinando, nós não tínhamos informação de nada, com agora, com a Covid, com tanta informação, com a AIDS há pouco tempo, com informações, nós já vimos tanta discriminação, tanta coisa, imagina naquela época. Ele colocou dezenas de pessoas na casa dele, que era uma mansão. Então, é um exemplo disso. De que não é só para si, só para o egoísmo, é para os outros também. Então, legítima propriedade é. Tanto que quando o livro voltei, quando ele desencarna, ele não está preocupado com a mansão dele. Ele não está. Mas ele tinha. Ele deu o bom uso fruto do aquilo que ele conquistou. Então, é um bom exemplo disso. O livro voltei. Isso. O Emmanuel tem uma página, porque, como a gente está vendo aqui, a propriedade relativa, e ela também é neutra, porque uma outra, é um outro particular dessa questão da propriedade. Porque ela, nós podemos usar os nossos bens, sejam eles móveis ou imóveis, da maneira que nos aprasa. Mas o ideal é que a gente os use para o bem. Então, vamos pensar aqui. Um automóvel. Um automóvel, nada mais justo. É uma propriedade. É uma propriedade móvel, né? É um bem móvel. Se bem que hoje em dia tem casas móveis. Você tira, leva, né? Mas o dia das casas são imóveis. Então, você tem o carro como propriedade sua, e você pode usar para o trabalho. É excelente o uso, né? Para o seu sustento. Você pode usar ele para ajudar vizinhos numa hora de uma emergência, passando na rua, ajudar alguém que esteja passando mal, levando para o hospital. Você, no caso, né? Nas casas religiosas que a gente frequenta, no nosso caso, o centro espírita, a gente brinca que os motoristas lá que têm carro são médios de transporte, levam os companheiros, pegam doação, traz doação. Agora, você pode usar o seu carro para fazer pega, para planejar roubos, crimes. Então, nós também vamos ter que dar conta, mesmo não sendo nossos os bens, verdadeiramente nossos, são empréstimos de Deus, como a gente viu aqui, como o Espírito Protetor falou, nós vamos ter que dar conta disso. Não é? A gente não pode abusar desse empréstimo e sair impune sobre isso, de jeito nenhum. Isso não existe na lei de Deus. Então, nós, como dizia o apóstolo Paulo, a cada um segundo a sua administração. Então, no livro, Alvorada do Reino, Emmanuel vai comentar também sobre uma passagem que Jesus, em Lucas 12, 20, ele fala assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado? Para quem será? Porque é aquela passagem do Evangelho em que Jesus conta a parábola do homem que começou a sua plantação, a juntar, a juntar, a juntar, e depois começou a construir mais celeiros, porque ele acumulou, acumulou os seus bens, e aí Jesus fala, mas se essa noite Deus resolver, porque foi o que o Espírito falou, porque a Deus, pela sua vontade, apraz ou não tirar a riqueza da pessoa, também os bens, a propriedade. E aí ele fala assim, do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente lhe pertença. O corpo é uma bênção, que lhe foi concedida pelos pais, em nome do amor. A família é uma equipe de corações afins e menos afins. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar podem ser mudados e subtraídos a qualquer tempo. O nome é uma doação do registro civil, que arrola nos acervos da estatística para definir-lhe o nascimento e a situação. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias. A fortuna material é o empréstimo dos poderes superiores, que não raro lhe escapa ao controle. Tudo o que a criatura humana possui é tão somente obsequio, concessão, favor, ou benefício da providência divina ou da bondade humana. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma. Todos temos, não é? Já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Foi o que o Espírito falou lá no item 10 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou repetir o que o Espírito falou. Tantos eles não constituem propriedade individual do homem, os bens materiais, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, é o que Jesus contou na parábola desse homem que só guardou, 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 porque ele achava que ia descansar com toda a riqueza e Jesus alerta porque Deus pode mudar tudinho de uma hora para outra. Em um segundo, tudo pode mudar com a vontade de Deus. Então, essa questão da propriedade para nós, devemos meditar sobre ela todas as vezes que o nosso comportamento estiver raiando para avareza, para o egoísmo excessivo. Então, não é errado você ter uma propriedade, mas você também vai ter que entender que você tem que dar conta da administração dessa propriedade. Então, estamos chegando ao fim do programa. Um grande abraço a todos. Que Deus e os bons Espíritos possam abençoar seus lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. E até a próxima. Tchau, tchau.